Fala aí, povo bonita! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio de The Sims 4 aqui pra vocês, a saga de Carmen e Eduardo Kardashian. E veio o seu início na saga solo deles aí, no nosso último episódio, caso você não viu aqui embaixo, inscreva-se aqui no canalzinho. E estamos aqui pra tentar fazer da vida deles a coisa mais doida que a gente já viu, né, senhores? Esse aqui é o objetivo do rolê. Então já deixa o seu gostei aí, vamo lá! Seguinte, galera, deixei aqui algumas anotações e observações que vocês deram no nosso último episódio, né, através dos comentários, por isso que é sempre importante comentar. Comenta, vamos engajar, dê seu zoinha, porque aí é melhor, né? Muitos de vocês deram dicas legais de onde a gente tá encontrando o Sims Planta, né? Vocês deram lugares específicos, como em Willow Creek, no museu ou na biblioteca, tem gente falando que encontra bastante em Oasis Springs, Então a gente vai tá dando uma procurada aí nesses lugares específicos que vocês deram pra gente, né? Outra coisa que vocês falaram, que eu achei a ideia até que legal, é arrumar um emprego pro babá, galera. Por entretanto, Davi, eu tô meio que cagando pra ele. Onde é que ele tá? Tá lá fora, sinceridade? Eu tô pensando em deixar ele morrendo aí, porque, assim, qualquer emprego que eu for arrumar pra ele, ele vai dar, tipo, 200 milhões a mais. E aí, se eu quiser que ele seja promovido, eu vou ter que deixar ele entrar na casa, trabalhar as habilidades, fazer as atividades necessárias pra ser promovido e tudo mais. E não quero, eu simplesmente não quero dar moral pro babá, eu vou deixar ele preso do lado de fora de casa. Como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas ok, Carmen, que é a nossa principal fonte de renda aqui. Ah, lembrando que eu falei no último episódio que o Eduardinho não podia trabalhar. Na verdade, ele pode, eu sei, trabalharia de, se eu não me engano, de final de semana ou depois da escola. Só que é muito pouco, eu prefiro que ele fique em casa, que a gente desenvolva algumas habilidades dele, ao invés de ele pegar, de fato, e ir trabalhar. Vamos deixar que a Carmen faça essa parte, né? Falando em trabalho, falando em Carmen, ladies and gentlemen. Carmenzinha precisa chegar a 500 seguidores nas redes sociais e também atingir o nível 3 da habilidade de escrita. E, cara, ela só precisa ter isso pra ser promovida, é só isso que ela precisa, né? Então, vamos colocar aqui pra ela estar postando uma imagem na rede social, né? Porque, às vezes, a imagem é o que gera mais seguidores. Vamos ver se a gente vai ter um sucesso aí, sim ou não. Ela ganhou 15 seguidores? Nossa, mas que bosta, né, gente? Pelo amor de Deus, que bosta. E antes que eu me esqueça, galera, uma coisa que vocês falaram também pra mim que... Dã! Como eu fui burra! A Carmen não conseguiu fazer oba-oba com o Celso porque a porta tava trancada. Tá ligado? É tipo isso. A Carmen tá com 490 seguidores e agora com 505. Boa, galera. Agora ela precisa atingir o nível 5, nível 3 da habilidade de escrita. Que a gente consegue seu nome... Olha, Celso! Olá, Celso! Dizem por aí que tem uma festa muito doida lá na mansão agora. Quer ir comigo? Não. Agora não. Porque você não quis fazer o oba-oba. Nossa, uma mulher ali na janela de casa acabou de se transformar. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas uma coisa que vocês pediram pra eu estar fazendo, senhores, é planejar os trajes do nosso Eduardinho. Afinal, também o look sombrio dele é muito tenso, muito zoado, muito nada a ver. E as roupas dele são meio nada a ver também, né? Então vamos tentar deixar menos nada a ver. Por quê? Eu sou uma pessoa que veste cinza nada a ver. Mas vamos tentar deixar menos, né? Vamos começar pela roupa casual dele, que é uma roupa muito estranha. Tá parecendo pijama, né? Não que eu disse com o adolescente bonitão que ele é. Porque ele é bonitão, né, senhores? Eu tô pensando até em mudar esse cabelo. Vamos... Eu não gosto de mudar em cabelo. Mas vamos dar uma repaginada aqui nele por completo, né? Ele tem cabelo liso, né? Meio ondulado, na verdade. Vamos botar um topete nele assim? Não, é que ele tem bucechudo. Eu acho que sem bucechudo não fica bom com cabelo curtinho. É, eu acho, galera, que combina melhor com o cabelo um pouquinho maior. Assim, mais bagunçado e tal. Bem descolado, com escassacê. Agora vamos escolher uma roupa que condiza com isso, né? Olha, eu até que gostei desse. Esse moletom é bonito, cara. Eu usaria isso na vida real. Branco. Ó, eu gostei. Gostei dele de moletom. Ó! Ah, tá bem melhor. Tá, moleque gatão. Moleque top da balada. Eu gosto... Ó, eu acho essas calças aqui. Não muito feia, tá ligado? Se a pessoa tiver estilo, acho que até fica legal. Vamos só escolher um tênis bacana pra ele também? Um tênis da moda, das galerias. Ô, louco, olha só. Eu sei que ele era nerd, mas vamos deixar ele descolado pra fazer sucesso, mano. Nossa, esses tênis aqui, pretão assim. Mano, tá parecendo o Cauê, mano. Parece que eu tô vestindo um menino que usa calça corova. Tudo preto, né? Ele é vampiro, né? Eu gostei. Caramba, eu gostei, eu gostei. Galera, se tiver ruim, vocês me avisem. A roupa formal dele não é tão ruim. Deixa eu só colocar uma calça mais social mesmo. Trocar a cor desse sapato que tá muito feio, não é mesmo, querido? E eu até que gostei desse suéter e a camisa. Na verdade, eu trocaria por uma coisa um pouquinho mais... Estilosa. Tipo assim. Eu acho que ele podia ser um cara clássico, mas ao mesmo tempo elegante, estiloso. Essa daqui, ele é meio largo aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo que ele tem uma coisa larga aqui. E as listras engordam ele. Ah, não. Assim é legal, ó. Ficou bonitinho, moleque. Pra ele ser... Ó, essa aqui ficou legal, hein? Essa aqui ficou legal. Tá gato, Eduardinho? Tá gato? Meu Deus do céu, que roupeça. Parece a gracinha, a nossa vizinha antiga. Mano do céu. Ó, que... Ô, louco. Ó. Esse é o clã descolado da porra. Ó, uma camisetinha básica assim e eu colocaria, na verdade, bermuda nele, tá ligado? Aqui, aqui, não muito curta. Ó, curti. Eu acho que preto é a cor dele. Meu Deus, e essas meias? Meu Deus, e essas meias? Pijama, bom, não vou trocar. Tá de boa. É o pijama dele mesmo. É como ele veio. Que roupinha de festa bonitinha, cara. Não fui eu que fui. Eu vou deixar. E a roupa de banho? Hum, vamos botar... Eu acho que ele tem cara de usar calção, mano. Assim, boa. Laranja. Laranja também é uma cor que combina com ele, né? Ok. Eu gostei bastante dos looks novos aqui dele. Tá muito estiloso esse look normal. Agora, senhores, vamos... Vamos para o lado sombrio. Olha a roupa casual sombria dele. Meu querido, você tá tentando passar a credibilidade da onde com isso daí, meu irmão? Bom, se eu não me engano, eu acho que as cicatrizes a gente não pode estar mexendo. É uma coisa que já é genética dele, né? Galera, o look dele podia ser um look roqueiro, né? O look das sombras dele, mano. Eu acho que seria legal. Ou uma coisa muito elegante ou uma coisa roqueiro. Essa daí, acho que... É uma vibe legal. Vamos fazer o seguinte. Deixa aqui embaixo nos comentários como você acha que tem que ser o look sombrio deles. Pode ser uma coisa na pegada roqueira ou se vocês acham que é melhor uma coisa formal, classuda. E olha a roupa formal dele. Meu Deus do céu. Não, a roupa formal do lado sombrio tem que ser muito, muito, muito formal, né, mano? Porque, meu Deus, o jeito que tava antes não dá não, meu querido. Olha a roupa sombria atlética do garoto. Meu Deus do céu. Por quê? Ai, meu Deus. Mano, a roupa de banho sombria dele vai ser uma sunguinha preta, viada. Aqui, ó. Não, sunguinha de... Vai ser uma sunguinha de zebra. Tá, gato. Só vamos tirar esses óculos aqui porque ninguém merece, né? Tá show. Pronto. Mas eu gostei bastante do novo look do Eduardinho. Eu acho que vocês vão curtir também. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, a sua opinião. E qualquer sugestão também é sempre muito bem-vinda, senhores. Então vamos participar, comenta aí. E é muito importante lembrar. Você já deixou o seu gostei? Deixa o seu gostei. Qual é? Ó, roupa bonitona, mano. O garoto tá, ó. Como? Maravilhoso. Ó, vou até botar aqui a roupa casual dele pra ele andar com ela, ó. Olha só que garoto pimposo, pimpão, gatão da pega. Bom, galera. Eduardo está com sede. Nós temos aqui Carlos Silva, que eu não faço ideia quem é. Não é possível beber de outro vampiro. Ih, é um vampiro, mano. Ô louco, ô louco. Olha, a gente podia fazer uma apresentação rude com ele e fazer um duelo vampírico, não é mesmo? Vamos fazer um duelo vampírico aqui com ele, mano. Viada, eu vou aborrecer ele até não querer mais e vou dar um duelo vampírico nele. Porque, afinal, o Eduardo está concentrado. Ele precisa começar a ganhar uns pontos de vampiro, né? Pedir treinamento vampírico. Será que eu consigo? Se eu conseguir um treinamento também, eu fico feliz. Olá, ele tá dando treinamento vampírico pra gente. Ok, mudei de ideia, moço. Não quero mais bater em você. Eu quero... Ô louco, tio. Ô louco, tio. Ô louco, que habilidade top. Top, topzera, topzona essa habilidade aí, mano. E ele tem que ir pra escola daqui a pouco. Tu fez lição de casa, garoto? Tu vai fazer lição de casa? E a Carmen vai trabalhar daqui uma hora, senhores. Deixa eu acordar ela aqui. Ela dorme chorando, a gente não pode esquecer disso, né? E, galera, eu acho que em qualquer momento, babá vai falecer. Tá aí uma nova tática de eliminar um sim, trancá-lo pra fora de casa. Maravilhoso. Eu acho que eu gostei mais dessa tática do que qualquer outra tática que a gente já utilizou aqui, mano. É a melhor tática do mundo. Gente, o babá fica desmaiando constantemente aqui. Em vez de ele pegar e tirar um cochilo, ele desmaia constantemente. Ah, ele não consegue tirar um cochilo porque ele tá precisando fazer xixi. Meu filho faz no chão, querido. Faz no chão que é melhor, entendeu? Galera, uma coisa que eu tô ficando um pouco preocupada é que toda vez que o Eduardo chega da escola, onde é que ele tá agora? Ah, já tá em casa já. Ele passa pelo sol, cara. E eu tô ficando preocupada com isso de, sei lá, de ele tomar um sol na cara, estourar igual a mãe e o pai fizeram. Não sei. Mas uma coisa que tá realmente me deixando preocupada de vez em quando é aqui o fato da sede dele, né, galera? Porque ele tem o babá pra beber, né? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer isso até, mano. Vamos lá embaixo, mas vampiro, beber plasma, cobrir o bebê profundamente. Tá um pouco sol ainda, mas ele precisa beber, né? E aí que fica a minha dúvida. Eu não sei se eu deixo o babá morrer ou não. Porque se o babá morrer, ok. Uma coisa a menos pra se importunar e tudo mais. Porém, se o babá ficar vivo, ele fica servindo de bolsa de sangue fácil, né? Mas qualquer coisa a gente bate no vizinho e faz igual assim, sempre feito. Eu não sei, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acham e se vocês acham que a gente fica com o babá ou não fica. E Eduardo tá lá embaixo, ó, tomando som na cabeça. O babá se negou. O babá se negou a compelir profundamente. Ah, não tem problema, meu filho. Olha quanta gente tem aqui. Ó, que moça bonita. Aproveita que essa moça aqui é bonita. E é vampira, gente. Olha só, a moça é vampira. Você é vampira também, moça? Ela não é, não. Então vamos compelir, beber essa véia aqui profundamente. Rápido, antes que o sol atinja a gente. Horrores, meu filho. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. E ela negou a compelir também. Ai, meu filho, volta pra casa aqui. Sua energia vampirica tá tensa. Meu Deus, galera. Tá tenso aqui. Vamos, volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Aê. Vai hibernar. E a gente vê o que a gente faz com essa sede aí, mano. Caraca, galera. A gente tem muito problema com vizinho barulhento em qualquer série nossa, cara. Pelo amor de Deus. Que bagulho tenso. A gente não consegue ficar um apartamento sequer sem o vizinho enchendo o saco, mano. Pelo amor de Deus. Ó, tem aqui Joel Brada. Bom, vamos ver. Esse Joel Brada é o cara que é vampiro também? Ih, não consegui ver se ele é ou não. Mas vamos tentar mais uma vez fazer com que o Eduardo compila o babá e beba seu sangue profundamente, né? Vamos ver se a gente consegue ou se o babá vai resistir. Conseguimos! Boa! Eduardinho se alimentou. E agora é um vampiro menor, cara. Ele subiu aí de nível. Então vamos escolher aqui, galera, os primeiros traços de Eduardinho como um vampiro, né? Bom, a gente tem aqui detectar personalidade, que eu acho que é uma coisa que não é tão legal. A forma de morcego é bacana. Já vou pegar aqui agora porque eu acho muito legal. E vamos colocar uma coisa? Vamos colocar pra ele ter encanto vampírico, mano. De conseguir seduzir quem que ele quiser, cara. Eu acho que é uma boa. Peguei ali o encanto vampírico. E aí ele vai poder ativar uma aura romântica e tudo mais que as pessoas vão querer ficar com ele, né? Se build é incontrolável, vamos passar longe desse defeito aqui porque não dá. Não dá. Bebedor culpado, não. Ele não é culpado, não. E estômago morto. Hum, vai fazer ser difícil eu deixar essa parecida de um sim normal. Porque ele vai sentir náusea, vai vomitar. Bebedor desastrado. Pele fina, não, mano. Vamos colocar aqui estômago morto. Que toda vez que ele ficar com muita sede, ele vai manter a forma vampírica e não a forma normal de humano, né? Mas ok, ok. Conseguimos fazer aí. O babá desmaiou. E os vizinhos estão fazendo bagulho, mano. Pelo amor de Deus. Eduardo, sua irmã tá ali cozinhando. Esburra a porta aí porque tá tenso, garoto. Vai! Quero testar uma coisa, mano. Vamos botar ele pra voar de morcego? Voar até aqui como morcego. Vamos ver, vamos ver. A gente não teve nenhum sim aqui ainda na série que tivesse esse lance do morcego. Vamos lá, Eduardinho. Olá, olá, olá. Virou morceguinho. Cadê? Ah, a gente nem vê, mano. Ele só desaparece. Isso até que é bom, hein, mano. Que vai evitar ele de demorar muito pra chegar nos lugares. Deixa eu ver se ele consegue chegar aqui rápido. Voar aqui como morcego. Ó, vamos ver se a gente consegue observar essa habilidade, ó. Pegou, entrou. E chega lá em quanto tempo? Nossa, mano. É tipo teletransporte, viado. Meu Deus, aí sim, hein, moleque. Gostei, hein. Mas, galera, se você gostou também, deixa aquele joinha. Fortalece aqui a série no canal, que é muito, mas muito importante o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Dicas, sugestões e tudo mais. E principalmente sugestões em relação ao babá, tá? Que no próximo episódio eu vou tá aí tomando essa decisão do que a gente vai tá fazendo ou não, né? Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, senhores. É muito importante que você se inscreva. É só clicar aqui na minha cara que tá aparecendo. Ou no botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo. Série completa de The Sims tá aqui. E um vídeo muito legal desse outro lado aqui, vai lá conferir. Mas, vamos lá, gente. Vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. E eu fui!